Amor Amor, você está sozinha, meu bem 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 Feche os olhos por instantes, vou levar-te ao paraíso O poço das mil maravilhas que é o fluxo Da transmissão da tua alma e do que é o físico para o outro universo Ligações absinem sobre os cadastros principais As faculdades mentais, físicas e intelectuais Hipnotizando armas secretas em horas fortes O teu corpo e o teu homem predominantemente Neste momento eu tenho o maior controle Diz-te lá qual é o teu maior sonho Que eu terei o prazer em realizá-lo Esse é o rato, tu sei muito o rato Toma Agora diz em tua posse bens materiais Riquezas, capitais, casas especiais Falácios, coveninos, hotéis Cheques infalíveis até nos calos de 10 Fama é ser reis dos 10 És o homem mais rico do mundo, tens tudo aos teus pés O tão conhecimento científico e adquirido por pesquisas Análise de livros escrito pelos profetas e grandes sábios Faz-nos pensar que a matéria pesquisada é a que está correta Sem lembrar que foram homens, como nós Capazes de errar E invocam-nos culturalmente Deixa-me dar um exemplo Se perguntamos a um africano globalizado Como é que o ser supremo e os seres que vivem a sua volta Certa a metade de nos dizer que fisicamente é a aparência de seres branco Porque foi assim que lhe transmití-lo Para mim, a mente é uma máquina de amor Tudo o que é contra o fogo O talento sonha para mais se tornar um sufoco O mais se mesmo para a vida será para a tempestadeira As riquezas dos capitais são as baratas malvadas Que foi o teu futuro Recopá-nos e roubem a fraca respiração Através dos gritos não serão suficientes Para a cabeça da tua própria desabração As lágrimas que escorrem Toda vez são fernos que ensinam a despoio Porque eu gosto O poder do teu coração vai ficar de cada vez mais lento Os teus corpos tiram os ramos perto de suas drogas E a nova oficina de regoestas adquiridas Que jovens e aturais Nas mulheres em que tu te cofeste Nos palácios calais Nos palácios que promenam essas casas São as zonas espelhanas Onde habitam grandes almas da volta Que jovens e tuas reias Acorda! Estranhos são três centímetros de essa terra Oh meu Deus! Oh! 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 O que é isso? O que é isso?